Vamos lá pessoal, tô trazendo pra vocês a dica de UPI número 11. Essa dica aqui é excelente pra vocês estarem completando a missão Conclua Caçadas, tá? Tá um pouco difícil de tá completando, algumas pessoas estão em dúvida onde encontrar as caçadas e tudo mais. Vou responder tudo nesse vídeo, então se vocês puderem já deixa o like, se inscreve no canal aí pra gente bater 30 mil inscritos, compartilha pros amiguinhos também pra eles saberem do canal e virem aqui, beleza? Então é isso aí galera, então eu vou mostrar pra vocês as maneiras que vocês têm de tá completando aí as caçadas, tá? No solo, tá? Tô jogando solo duplo, squad, tanto faz, né? Vou cair aqui, tô na casa do ceifador, quem não sabe é essa casa aqui, tá? No caso do Rocket League aqui também, lembrando que temos evento do Rocket League na sexta-feira. E aqui ele tem a caçada pra gente, elimine jogadores. Então ele é um dos NPCs aí que tem a caçada, é o ceifador, tá? No final eu vou deixar o mapa pra vocês com os NPCs que têm caçada, tá? Isso pode ajudar demais vocês, vou botar no Twitter e também no Instagram. Beleza? Só matei esse cara aqui. Então é isso, ó, aí minha caçada tá aqui, tá nesse ponto, eu vou lá, concluo a caçada e vou tá completando, tá? Essa é uma maneira, tá? Indo nos NPCs que eu tô mostrando no mapa, tem no mapa pra vocês também, tá? O ceifador, tem o Ragnarok, Coração Negro, tem a Blaze, né, que fica aqui, a Renegade Flamejante, tem o Zenit que fica nessa parte, tá? E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco uma outra chance aí pra vocês estarem concluindo essas caçadas aí. Vamos lá, pessoal, pra segunda dica agora de como conseguir completar a missão de conclua caçadas, tá? A segunda dica é na Equipe Tumulto, mas também dá pra ser executada aí no solo também, tá? Na Equipe Tumulto a gente tem os NPCs, porém os NPCs não têm a opção da caçada, tá? Então é mais fácil que vocês fazerem, é procurarem aí pelos quadros de caçada. No solo também existem esses quadros, tá? Estão na mesma localização. Porém, tá? Muito importante, esses quadros não têm espalho 100%, ou seja, não é sempre que eles vão nascer nos lugares aí. Por quê? Eles só vão estar presentes onde tem inimigos onde possam mandar a caçada por perto. Ou seja, eu vou tá aceitando aqui pra vocês, vocês vão ver que vão ter um inimigo bem perto aqui. Então por esse motivo que tem esse quadro. Se não tivesse inimigo por perto, esse quadro ia desaparecer e não ia ter ninguém aqui pra mim, tá? Aqui não ia ter nada, tá? Tem outros quadros espalhados pelo mapa, como aqui, nessa parte aqui também, tá? E o mais interessante é que, diferente da temporada passada, agora você consegue fazer na Equipe Tumulto, né? E isso é muito interessante. Eu vou deixar o mapa pra vocês no final, tá? Mostrando tudo certinho. Então, pessoal, só mostrando pra vocês aí, acho que muita gente tava com dúvida nessa questão, tá? Mas o bom dos quadros é que você pode tá fazendo mais de uma vez. Então eu caí lá, nessa partida eu já fiz três caçadas, tá? Então, ó, o bom que eu posso mostrar pra vocês também aqui, que tá funcionando, tá? Eu completei aqui a missão azul conclua caçadas e tá funcionando e eu posso voltar lá no lugar onde eu tava pegando as caçadas e pegar mais uma vez a caçada, sem nenhum problema, tá? Deixa eu... Deixa eu... que eu save vai e deixa eu ir pra lá. Então dá pra você ir lá. Enquanto isso, eu tô deixando aí pra vocês o mapa com os locais aí, tá? Tem tanto os locais que são os pretos, os locais aí dos quadros, quanto os NPCs que são os laranjas. Então esse mapa aí vai tá disponível no Twitter e também no Instagram. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Como vocês podem ver, ó, já completei três caçadas nessa e vou pegar mais uma caçada aqui, ó. Então, ó, dá pra você pegar muita caçada em uma única partida. Com certeza a Equipe Tumulto é uma excelente forma aí de vocês conseguirem. E se alguém eliminar a sua caçada, vai aparecer caçada perdida. Porém, vai tá contando pra vocês, tá? Vai tá contando pra vocês como se vocês tivessem completado a caçada. Então, se alguém eliminar, melhor ainda pra vocês aí que não precisaram gastar bala e conseguiram completar a caçada.